E aí E aí E aí E aí E aí Se ele não entrar eu vou sair aqui então. Ele vai entrar não? Sei lá, não entrou até agora. Liga pra ele, pô. Já mandei mensagem aqui pra ele três vezes. Liga pra esse boi, tá jantando. Não ia ou não? Ah, pode ligar não? Não. Que que eu digo, cara? Não, não liga não, deixa ele... Se ele quiser ele entra. Não entrou porque eu não quero entrar. Já tá almoçando até agora, até parece. O cara é doente, velho. Nem quer mais jogar, desistiu. Eu conheço esse moleque. Por isso dele tá ruim, cara. O cara é doente. Falou aí, se ele brotar aí é só chamar. É, cara. Uma coisa, tá? Eu depois repetiל. Coisa de calça! Valeu, tá. Agora. Vai... Quatro, nove. Tchau. 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 E pra você também. Tchau. 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 Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil de me enxergar Não era só que você ficava 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 Eu tenho que configurar as coisas aqui Tá ligado? Que aparece quando segue e tal Quando eu configurei as paradas não Eu abri live mesmo e tô jogando Ah, não é só que você ficava Mas ainda não é só que você ficava 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 Isso não é só que você ficava 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 E se um dia a gente se bater na mão Por algum lugar nessa cidade E que se entende que acabou a pôr E licença, estuda amizade Sem muita intimidade É só oi e tchau É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço e nem beijo Com comportamento de um ex-casal É só oi e tchau É só oi e tchau Sem abraço e nem beijo Com comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Tem que respeitar a firma Que essa malar uma vaga Não brilho, não brilho, não brilho Não brilho, não brilho É só oi e tchau É só oi e tchau Entra aí daqui de casa, eu acho Entrei na rua dela com o meu carro rebaixado No meu porta-mares, tanto morro pesado Eu não percebi quando ela olhou pra mim Vê a volta do sininho, chame ela pra sair Ela sentou com vida, a gente fica aí na corra Com as garrafas de mim, enfim Uma munició nada Foi no banheiro, na tela sumiu Quando fui namorar com outro cara, ela sumiu A mancheta, não tem medo A mancheta, não tem medo Pode crer, você merece um medo A mancheta, não tem medo Pode crer, você merece um medo Não vai te medrar, Paulo. O que é meu amigo? Oi? Sai dentro de novo. O que é isso? Música 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 Só que eu pensei que o outro lindou, mano, mandou muito chato Deixa o outro lindou chegar com ele Vai reinar, né? Vamos lá, mano Vamos lá, mano Vamos lá, mano Vamos lá, mano Vamos lá O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 Mano É muito estranho mano, ficava muito tempo de jogar esse jogo vejo Marrests wins Let's show them who we are Estou em um fogo Estou fazendo fogo Gronade Laying down smoke Smoke Flashbang Estava na equipar de meio? Meio Estava na equipar de meio Dois meio, dois meio Bombe daqui. Seca. 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 Seca-se. Porto eSconcio. vai desistir 2x1? oxi e a cara é doente você é quem tem um 3x2, né amigo? se eu entro um de cada vez, você dá toda a chance pros caras eles tão acusados como é que vai defusar lá? carai, tu tem uma era de 10 anos tu tem um metro de 10 anos 10 anos? Oi? 10 anos 10 anos ясro 11 anos 12 anos 11 anos 14 anos . 14 anos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. o que é da puta A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Banda 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 Boa Tieta 7, cai tudo de hot Que porra vira quando? Agora Ah Tem metade do jogo Só se apertar tab Tem ali os rounds Cora Vale Bem Tentando 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 Arregulado O que é que é que é que é isso? O que é que é isso? Eles viraram um jogo que ficou muito bom, cara Olha o tapete Bora, perdão, bora, perdão Está aqui, nós Bora Vem para onde nós estamos indo Estrupa, é, corta, é É, encosta, encosta Deve até que ar Vem, tapete, tapete Boa, boa, boa Parabéns agora Segundo round é P90, falei de full, né, velho Sei Verdade Forme dele era bom, eu não sei nem como planta esse caralho Ah não sei Ah, bong Caralho, jogo muito bom, bong todo mundo sem querer, viu Minha banca é muito boa. Esse meu time que é bom se eu jogo demais. Você joga demais porque seu time é bom. Ai, gostei. Tem pitafete com essas armas aí, galera. Acertei, acertei, viu? A minha cabeça. Peguei a blutveig. Peguei a blutveig. Granada! Planeta. Outro terroristas, win! Move, my friend! Drop bag! Ready! Throw in smoke! Are you throwing smoke? Come on! Hang on! Are you planting the bomb? Or has been planted? Where are those? Where are those? What? What? They did this, these? Hey, I'm throwing, we're flying! Ah! Boss has been defused! Counter terrorists, win! This should date me, Ray! We still have a dash here! Eu não tenho nada O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?